O 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 2 white cups and I got that drunk It could be private could be pain I don't know how you make that shit Money could be god let me get that shit Cause I heard more Oh é amor Oh é amor Oh é amor Você me dá muito calor Rámida é um incêndio E seu pau é um estitor Vai 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 Tchau, tchau.